E as contas públicas nacionais registaram um déficit superior a 14.371 milhões de escudos em 2021, o equivalente a 8,1% do PIB, estando mais abaixo do previsto, segundo dados do Ministério das Finanças. De acordo com o relatório da Conta Provisória do Estado, no quarto trimestre de 2021, o déficit das contas públicas em Cabo Verde permaneceu condicionado pela pandemia de Covid-19. Mesmo assim, o país conseguiu uma recuperação nas receitas totais, mais 1,8% face a 2020. Segundo o governo, o déficit das finanças públicas deveria ascender a 9,6% do PIB em 2021, conforme inscrito no Orçamento Retificativo aprovado em julho passado. Em consequência do impacto do Covid-19 na economia, Cabo Verde sofreu um agravamento do déficit das contas públicas em 2020. As consequências económicas levaram à paragem do turismo que garante 25% do PIB do país. Nos últimos 10 anos, o saldo das contas públicas de Cabo Verde foi sempre deficitário, descendo até ao mínimo de menos 1,8% do PIB em 2019, antes da crise provocada pela pandemia.